Fala, gangue! Chegou a hora do necessário e obrigatório vídeo dos games que eu mais estou aguardando em 2023. Pois é, vamos retomar aí o formato do Top Gun para eu falar para vocês os 10 jogos que eu mais quero experimentar no ano que vem. Então, bora para o vídeo. A gente começa a lista com Nine Years of Shadows, um Metroidvania com gráficos que chamam demais a minha atenção. Ele está com um estilo bem legalzinho, meio Sailor Moon, meio super-herói e é um Metroidvania que é uma coisa que eu sempre quero jogar, né? Ele estaria numa posição melhor, mas ele parece que está enfrentando alguns problemas de desenvolvimento, então acaba aparecendo no décimo lugar. Falando em problemas no desenvolvimento, o nono lugar vai para Silk Song, que também é um Metroidvania. Esse game estaria facilmente no topo da lista por ser a continuação de um dos jogos que eu mais gosto na minha vida inteira, mas realmente está estranho o histórico desenvolvimento desse game, o que me deixa muito preocupado e faz ele perder algumas posições. Mesmo assim, estou empolgadíssimo e ansioso para experimentar o Silk Song. Indo para o próximo colocado da lista, a gente tem Forspoken. Forspoken já apareceu nessa lista antes, eu não estou enganado, não é mesmo? Esse jogo continua sendo adiado e aí acaba caindo umas posições, mas não é nem pelas dificuldades no desenvolvimento, é mais porque eu joguei a demo e eu vi que o jogo tem certos probleminhas que fazem ele cair em algumas posições nas minhas expectativas, mas ainda achei muito divertido usar as magias nesse game. Então ele continua aparecendo porque eu acho que no fim das contas vai ser legal de jogar, mesmo que acabe não sendo um dos jogos mais legais do ano, eu ainda estou ansioso para experimentar a versão completa dele. E aí aparece o primeiro game de luta na lista com Tekken 8. Tekken é aquela coisa, faz parte da minha história, faz parte dos jogos que eu jogo desde pequeno, eu sempre vou querer jogar Tekken. Continua fazendo Tekken, eu vou continuar jogando Tekken. E o 8 está aí então, aparecendo na lista, que eu estou bem ansioso para experimentar. Indo para a sexta colocação, aparece a continuação do jogo do Homem-Aranha. Eu adoro o primeiro game do Homem-Aranha e normalmente a continuação dele estaria numa posição melhor nessa lista. Ele aparece no sexto lugar porque eu não estou botando fé que ele vai aparecer em 2023 mesmo, eu achei uma previsão meio ambiciosa de um jogo que até agora só tem um teaser e não tem nada de gameplay. Então eu acho um pouco duvidoso que ele saia em 2023, mas como prometeram, já dá para ele aparecer na lista, então é claro que ele está por aqui, porque eu adoro o primeiro jogo e a continuação tem tudo para ser muito boa também. Chegamos a metade da lista com mais um game de luta, dessa vez o Street Fighter 6. Esse jogo está arrebentando a boca do balão meus amigos, eu experimentei ele na BGS, eu experimentei o beta dele, o jogo está lindo, está divertido de jogar, tem novos personagens muito bacana de experimentar, de aprender a jogar, de conhecer, e as novas mecânicas, pelo que eu joguei eu achei muito bem implementadas. Enfim, tô louco para experimentar a versão completa do game, explorar aquele modo de mundo aberto esquisito dele, que você encontra itens usando magias e fazendo shoryuken, é uma coisa muito estranha, mas é uma coisa muito nova também. Então eu adoro esse tipo de coisa, tô louco para jogar o Street Fighter 6. Chegando na quarta posição com a continuação de Star Wars Jedi Fallen Order, é o Jedi Survivor. A história do CalCasts vai continuar. Pessoalmente vocês sabem que eu não sou muito fã desse protagonista, eu gostaria de um novo, mas eu sou muito fã do formato desse game e do gameplay dele. Então eu tô bem afim de jogar a continuação, quero saber para onde eles vão levar a história, e infelizmente ainda presa no canônico, são esses os fatores que fazem esse jogo cair um pouquinho nas minhas ansiedades para jogar, na minha antecipação para jogar dessa lista, mas continua numa posição bem alta, porque é um game que eu quero demais experimentar. E abrimos o pódio dos games que eu tô mais aguardando em 2023 com a continuação de Zelda. Tô falando de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Pois é, o Zelda anterior, ele foi assim, o Breath of the Wild, foi um marco na indústria dos games. Não é só um jogo excelente, é um jogo que acabou impactando na forma que vários outros games são feitos. Se o Pokémon Scarlet fez aquilo que fez, é porque o Zelda existe. Então o Tears of the Kingdom, é claro que tem todos os olhos em cima dele, é um game que tem muita expectativa para entregar, e se entregar metade dela já vai ser um jogaço. Então é claro que eu tô ansiosíssimo para jogar, e aparece aí na terceira posição dos games, que eu mais tô ansioso em 2023. Indo para a segunda posição, um jogo que eu jamais imaginaria que apareceria nessas minhas listas. Na dos outros é normal, mas nas minhas é estranho. Vocês sabem que eu tô falando de Final Fantasy XVI. Galera que acompanha meu trabalho, que me conhece, sabe que eu não acho Final Fantasy grande coisa. É, não dizendo que o jogo seja ruim, nada disso, longe disso. É uma ótima franquia, mas eu acho que ela faz mais barulho do que entrega. Eu acho que tem muito alarde em volta, e a gente tem tantos JRPGs que são tão bons quanto, que não acabam recebendo a mesma atenção. Final Fantasy tem um marketing mais poderoso. Mas o Final Fantasy XVI tá muito bonito, eu adorei os teasers, eu adorei a proposta do game, essa coisa de virar monstro. Parece que vai ter umas batalhas que basicamente é uma luta de kaiju. Enfim, eu tô muito afim de jogar o Final Fantasy XVI, e ele conseguiu não só aparecer numa lista dos meus jogos mais aguardados, ele conseguiu ficar na segunda posição. Mas o primeiro lugar é bem mais previsível que um Final Fantasy da vida. Like a Dragon Isshin, um remake do spin-off de Yakuza baseado no Japão feudal ali, em que o Kiryu, o Kazuma Kiryu, vira um samurai. Pô, como que eu não quero jogar esse jogo? Eu tô louco pra jogar esse game, ele parece bom demais. Eu adoro o Yakuza, sou fã da franquia. Claro, agora se chama Like a Dragon, então eu adoro Like a Dragon, sou fã demais da série. Sempre quis jogar esse spin-off, nunca tive a chance, e agora vou ter a chance de jogar num remake, numa versão ainda mais bonita, ainda mais daora. Tô louco pra experimentar o game, tem tudo pra ser excelente, e aparece aí no primeirão, na primeira colocação, os jogos que eu mais quero jogar em 2023. Tá aí, gangue, esses são os meus jogos mais aguardados de 2023, vocês vão reparar que não tem os grandes remakes na lista, tipo Dead Space, Resident Evil 4, mas é porque são jogos que eu já joguei, então não me empolga tanto o remake. Mas em compensação, o remake do Yakuza Isshin foi parar no primeiro lugar, porque é um game que eu nunca joguei, então eu tenho um pouco isso de preferir jogar coisas novas. Como sempre eu espero os comentários de vocês aí pra saber quais jogos que vocês estão mais aguardando, seja da minha lista ou de fora dela, é sempre muito interessante de ver. Obrigado por mais um ano aí de canal jogando, quem for novo se inscreve, vem participar da gangue, bora pra luta de mais um ano vindo aí pela frente. Grande abraço, até o próximo vídeo, valeu, falou!